Presidente da República, José Ramos Horta, cima o Prêmio Literário Esquerra Junqueiro Lusofonia, edição Rio Rua, Ronaldo Recentolo. E a âmbito visita-trabalho, Balisboa, Portugal, Presidente da República, José Ramos Horta, cima o Prêmio Guerra Junqueiro Lusofonia, edição Rio Rua, Ronaldo Recentolo, e a cidade de Porto, Portugal, e a entrega o seu representante executivo municipal, Ana Luisa Peleira, Prêmio Guerra Junqueiro Lusofonia, e a orta simo, o escritor do livro Crocodilo, e a qual é a Conabá, Mapa Timor-Leste, no Ramos Horta Mos, o líder mundial, e a influência Macás, o sempre defende direitos humanos. Cintou um pequeno livro que eu comecei a escrever, parte de uma série de 20, eu tinha planeado, que é a história do Crocodilo, mas, a minha maneira, a coautora do livro, apenas uma arqueóloga americana, que leciona em Monash University, em Melbourne, eu pedia o apoio dela mais para tentar fundir, ou adaptar a origem científica da ilha, através da arqueologia, mas sem decepcionar os futuros leitores do livro, que são as crianças que acreditam na lenda do Crocodilo. Mas tinha que começar com o primeiro volume, a parte científica, comecei no meu primeiro mandato. A minha versão seria o Crocodilo, mas não apenas com o menino. Seria o Crocodilo, depois juntou-se uma menina, que era um characodinho, e depois juntou-se um golfinho. E depois, claro, vem a imaginação, e tentar reconciliar entre a viagem que o Crocodilo fez pelo mundo, com as crianças. Estabelece o prêmio Guerra Junqueiro, Lusofonia, para o escritor Cira e a nação membros do CPLP, o objetivo, que diria no Enriquez a importância, figura poeta Guerra Junqueiro, não nos homenagem, banha amores, não obra, banha luta, ba liberdade, não crítica, ba injustiça social Cira. Antes, né, tinam rigorou um resenho da Mós, entrega-o na prêmio Guerra Junqueiro, Lusofonia, para o atual primeiro-ministro, o cairá-la senhora na Guzmão. Agustinho da Costa, XMN.